Música Fala galera, começando agora mais um vídeo aqui no canal, pra quem não me conhece, eu sou o Diego Egan, eu sou piloto de Drift E hoje estou aqui na Race King de Santos E olha só, que coisa bonita que tá aqui Eu sou o Rei Como é que é? Eu sou o que? O Rei do Rank? Sou o Rei do Rank aqui da Baixada Eu não, né? Meu pai, né? Eu só trouxe o carro Aqui, ó Opa Deu, gente Fica aí Supinha passou no Dino aqui da Baixada com 528 cavalos de volta e 66 kg de torque Parece pouco Mas, quando eu põe no chão, o negócio veio legal Gente, seguinte Hoje estou aqui na Race King Vamos passar o Skyline R33 no Dino Pra quem não sabe, esse carro passou por diversas modificações e transformações Cheguei Não está finalizado ainda sempre, mas está praticamente quase tudo pronto Falta só colocar os parafusos da bobina Finalizar a ligação do... O que se chama essa peça que a gente colocou do booster? 3 dias? Solenoide de 3 dias? É, do booster controle Solenoide do booster controle E... Pra quem não viu os vídeos anteriores Esse carro foi feito a elétrica toda lá na high-tech Grande amigo A gente tinha sido um Projac Pra ficar igual a nave da Xuxa É, você me deixou mostrar Você desligou bem quando eu estava gravando a cabeça do meu vídeo Aqui, ó, a nave da Xuxa Enfim, a nave da Xuxa está ativada E... Olha que painel bonito, cara Sem brincadeira Tem que tirar o chapéu pra high-tech Porque... Esse trabalho aqui Está literalmente de cair o... Da bunda Anos Bom Family friendly Agora esse carro tem a F600 Tem uns bico Bosch de não sei quantas libras Eu não lembro Está rodando a pódio Ah, mas qual é? Está alimentando o benzão aí É novo A gente acertou com esses bicos antes Por que o ASTF está aqui? A gente mudou a parte de ignição E agora esse carro tem booster controller Antes ele não tinha booster controller E a ignição também era diferente Eu usava a bobina de ômega Com seis cabos de vela Na verdade você mudou muitas coisas E você não falou do mais importante Por quê? Estamos agora na F600 A F600 Entre os anos esse carro era Ft450 É isso aí Por isso que ela não era injeção sequencial Não era bobina individual Isso aí Porque neste carro Não dá para fazer Por ser seis cilindros Não dá para fazer sequencial A F450 não tinha o número de saídas necessárias Para a gente poder ligar tudo É isso aí Agora a F600 Uma bobina por cilindro Bonitinho Estamos usando bobina Original da Toyota E a gente vai ir até um ponto 2 de pressão O bico de bote de não sei quantas libras Acho que é... Tem 42 Tem quanto aí? 42 É mais, né? É mais Deve ser 60 e pouco Vai tentando Vai vendo aí quanto precisa de bico Vai botando É Quando tu vê que está acabando Tu fala Está acabando Estou brincando Mas o bico alimenta a potência Que veio da última vez Que foi 340 Roda 350 Lá em cima, né? Para ele salientar com correção Aqui deve ser uns 300 de roda Eu quero Eu quero não, né? Vamos trabalhar com... Conta, eu gosto de números Com a sinceridade Eu gostaria De 350 rodas aqui no Dino dos Santos Sem correção Sem correção É o que eu quero 350 rodas aqui Porque se eu passar lá Já vai dar uns 380 390 Porque assim, tá bom Esse carro, para quem não sabe Ele tem... É um motor RB25 Neo É o turbo Mas está com pistão de RB26 Porque além dele aguentar um pouquinho mais Ele é destachado Então é bom para colocar Pressão de turbo para dentro Fora isso A gente tem uma junta de aço De 1.2 milímetros Então destachou mais ainda na junta Então ele é um motor bem destachado Logicamente gosta de pressão Gosta de arpa dentro Então eu quero arriscar Porque já é um risco Ir até 1.2 Até 1.2 Eu quero que ele acerte o carro Vamos ter dois mapas Um de 1 kg e um de 2 Vai ser pouca diferença De ganho de potência 0.2 Vai vir o que? É uma... É uma 50, né? Não, o 0.2 não vem 50 Nem isso, né? Não, nem isso Mas não dá diferença Dá diferença Vamos fazer dois mapas Um com 1 kg Agora por a gente ter o booster controller A gente consegue deixar dois mapas Sem ter que ficar mexendo em parafuso Nem nada lá nem Só na tela Ou no botãozinho Ou no botãozinho Tem que habilitar que eu não habilitei É não, depois você precisa colar os adesivos E falar o que você quer que seja a cada um Esse aqui eu não lembro o que é Eu posso programar o que você quiser Bom Você vai fazer essa mágica hoje? Vamos lá, né? Não é mágica E eu vou fazer um pedido aqui Em rede nacional Porque eu não quero sair do fogo só na Westgate Eu quero fogo lá atrás Então eu só quero que saia fogo aqui Quando sai fogo lá Certo Entendeu? Então o resto é contigo Parece claro Posso começar? Fica à vontade Deixa você dar a primeira passada Para a gente testar o booster controller E ver se já funcionou Tá bom Fica à vontade Está passando de quarto esse carro Coloquei a leve Vou deixar assim para vocês verem a sonda E ver a sonda não vai É o booster controlando É o booster controlando Mas é meio burro, né? É porque eu ainda estou acertando Então eu não deixei ele preciso Entendi Não, bizarro Quanto que demos de pressão nessa puxada? É para ter vindo quase um quilo 274 cabalos de roda É, mas eu não segurei o pé, né? Sim, falta giro, né? É, não A ideia é só testar a funcionalidade Vem aqui 08 08 08 Aí você vê a cor Chá, chá, chá Chá Ele oscilou O barulho é muito bonito, né? Ainda mais que eu acho que a gente está aqui na cara do gol Nossa, está balançando esse carro, né? Olha só Essa imagem balançando É o que o carro está balançando mesmo É o que o carro está balançando É o que o carro está balançando Galera, é o seguinte O tio ACF passou o carro Acelerou bastante E ele chegou a uma conclusão O carro, ele vem em pressão de turbo No seu primeiro contato com a turbina ali Com 4.000 RPM 3.000 e pouco Ele enche 100% de pressão Que ele vai mandar a frenóide encher Mas logo em seguida Ela não consegue sustentar Ela vem caindo E eu acerto Tive uma ideia agora De a gente colocar o parafuso na Westgate Então regular o carro com 08 De pressão pelo parafuso E tudo acima de 08 Ele regula pelo booster Porque daí ele vai ter um controle melhor É isso Vai ter um controle melhor Na hora de acertar E conseguindo manter a pressão No topo lá em cima Que é o que a gente quer O booster foi instalado justamente Por conta disso Porque tempos atrás Quando esse carro não tinha booster control A gente andava com 1 kg E caiu para 08 E eu queria mais potência Então a potência Ela vinha com 4.000 e pouco RPM Minha é isso, né? A máxima vinha com 4.000 e pouco, né? Que vinha a máxima de pressão de turbo E depois ela meio que se estabelecia Então o carro tinha 340 cavalos de roda Com 4.000 RPM E meio que mantinha caindo, sabe? O sustentava no final 300 e alguma coisa Mas... Ele derrubava demais Por causa da contrapressão no coletor Agora a gente vai ter uma arma a mais Para lidar com a contrapressão Que é o boost control Se ainda assim ele continuar a ter mosca Aí a gente vai ligar aquela porta lá de cima Deixa eu te perguntar A gente está usando o variador? Não, eu deixei ele desligado pelo centro Por enquanto Por enquanto Ok É porque o variador também Ele vai entrar no meio termo do carro Ele vai entrar no meio termo Não vai mudar a potência final do carro Vai entrar no torcão E é isso? Instalado? Vamos dar uma passada aqui Para ver quanto que o meu aperto ali Quanto mais aperta Mais pressão você coloca Quanto mais solta Menos pressão Isso aí Quanto mais aperta Você força a válvula Não deixar ela abrir Fala um negócio Lembrando vocês Que eu falei da junta Falei do estão que está usando O motor que é Mas não falei que esse motor Quando quebrou a correia deitada A gente fez todo o cabeçal De todas as válvulas de nós Lá na retífica projeto Ficou sucesso Ficou sucesso E aí Gula De todas as válvulas de ножa Ficou sucesso Ficou sucesso E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora parece que deu certo Olha E aí E aí Que que a gente vai mostrar para vocês Mas aqui tudo é um É 1.5 de pico, não é? 1.5 de pico, né? É 1.5 de pressão de turno Passamos do... 4.5 Passamos do permitido Tá, tá aqui, tá aqui Uns 4.5 e 500 RPM E depois cai pra quanto? Vem dar 1 e 2 lá em cima 1 e 15 Dá pra dar mais uma quirela lá em cima Pra ele não cair tanto E é saudável isso? É Eu vou tirar o pico aqui, deixa eu só ver se tem combustível E quanto que a gente tá trabalhando de ponto? 15 graus só Isso é pouquinho, um pouco de gasolina? É, pouquinho Bom, faça o que tiver que fazer então Um pouco de gasolina Meus amigos, carro finalizado Infelizmente a gente não teve tempo Para poder fazer os polos Agora já são 11h30 E os vizinhos começaram a reclamar Vieram até aqui pedindo para parar Então vamos respeitar a lei do silêncio E a gente parou por aqui Mas o carro ficou com 350 Vamos ali dar uma olhada 357 de roda 5.000 RPM Potência máxima 50 kg de torque E era o que eu queria Então ele tem 350 cv de roda Mas o miolo é mole Então eu não queria abusar muito Eu queria assumir mais pressão Se fosse forjado eu colocava até uns 400 420 Até poderia subir mais Mas enfim Para o conjunto que eu tenho Eu acho que 400 seria o limite dos bicos Bomba Não daria para pegar mais coisa Muito mais potência do que isso Lembrando que eu ando no carro Todos os meus carros são na pódio Porque eu não gosto de ficar fazendo manutenção toda vez Eu não gosto de ficar tirando combustível do tanque Colocando gasolina Trocando mapa Eu prefiro andar na pódio Com um pouco menos de potência Porém ter o carro sempre ali a prontidão Não sujando o bico toda hora Tanque Se preocupando com essas coisas Do que extrair um pouco mais de cavalaria O motor trabalhar um pouco mais frio Prefiro entrar na zona de conforto Sabe Tipo tá na gasolina Funciona Não tá no máximo da potência Não é o mais saudável que o motor Mas a gente baixa um pouco de potência E faz com que fique tranquilo Eu vou finalizar a linha do C-Control Tá tudo ligado Mas tá tudo O jeito que a gente foi descobrindo Aqui no meio do caminho Que teria que ser Preciso também ligar a blow off Eu não sei se eu vou Se eu vou deixar ela ativa ou não Sinceramente eu prefiro não Por conta do respiro do bode da turbina Que eu acho maravilhoso Mas se eu ver que eu esteja perdendo muito Nas trocas de marcha Por conta da turbina parar Eu vou ter que ligar Pro carro ter mais eficiência Tipo Na competição Afinal o carro é montado Pra ser funcional Não só estético Mas é isso Ficou muito legal Arrastar as reguinhas feitas agora Com as bobinas uma por sininho Deflatorzinho aqui pra ventoinha também Agora são só pequenos ajustes Aqui na interna Vou colocar um par de cinto novo Que eu ainda não comprei E aqui na gaiola Vai vir uma folha de carbono Aqui E aqui Por quê? Toda vez que você vai sair desse carro Você bate o pé Você bate aqui Você bate aqui É normal você bater o pé Então todos esses lugares Que bate o pé Pra não judiar da pintura do carro Eu vou colocar uma folha de carbono Uma fibra de carbono Um acabamento aqui e tudo Pra ser funcional E também eu tô analisando Se eu faço o piso dele Vou fazer um Tipo um tapete aqui Ou de carbono Ou de alumínio Só analisando o que a gente vai fazer Mas o carrinho tá chegando Na reta final Só falta agora a gente sangrar Fazer a linha do freio de mão Sangrar o freio de mão Montar o capô de volta Porque o capô eu mandei Vernizar ele por inteiro Pra ele ser inteiro Full carbon Para choque traseiro A gente fez uma pequena mudança Aqui ó Eu mandei levantar ele um pouco mais Então Antes ele era um dedinho mais baixo Uma polegada mais baixa Aqui por completo Eu mandei tirar essa polegada Deixar ele mais alto Colocar os acabamentos de volta Falta trocar os parafusos deles E falta besteira né Trocar essas lanternas Colocar uma placa aí Pra não ficar o buraco Mas o carro já tá tomando fome Tá ficando muito legal Então se eu fosse pra dar uma volta na pista Depois de todas as modificações Que eu fiz Que eu não tivesse a oportunidade ainda Mas eu tenho certeza Que agora com 350 cavalos de roda Acho que vocês estão gerenciando Toda a elétrica nova Vai tá uma delícia Esse carro dava muito bug de elétrica Às vezes Tipo A sonda parava De repente O carro ficava estranho Então Vamos aproveitar Vamos pegar essa próxima oportunidade Que a gente vai ter agora Que vai ser o Superlift Brasil Vai ser dia 27 e 28 Que vai acontecer A primeira etapa do Superlift Brasil No SCPA Então convido a todos vocês A irem lá A gente vai tá andando com 350 Fazendo um novo setup Tanto de suspensão Quanto de peso A gente mudou bastante coisa Só mudando agora Medida de pneu também Vamos descer uma medida Vai ficar legal Vocês vão gostar O projetinho tá vindo Muito melhorado Do que era E o Sky também vai estar lá Vou levar o Sky um dia antes Provavelmente Pra fazer umas voltas Pra ver se o carro tá jóia Um dia antes não Provavelmente uma semana antes Eu vou andar em alguma pista Pra testar esse carro Mas esse carro aqui Ele vai tá dando Volta rápida Se tudo correr como esperado Vai estar sendo vendidas Volta rápida Nesse carro Tá É muito provável É muito provável do Gabriel Ficar andando nesse carro O tempo inteiro Mas em alguns momentos Eu vou andar também Pra levar a galera Pra tirar um rolê Já que o meu 350Z Não tem banco do passageiro Eu vou aproveitar esse carro Que eu construí pra isso Pra usar Pra levar a galera Pra sentir o que ia andar Nesse carro Mas é isso Metas atingidas 350 de roda Só falta o foguinho Mas que o CF Me garantiu Que depois ele coloca Com mais calma E mais tempo Porque precisa Não vem ambos Um carro desse Sem fogo Não combina Tem que ter É isso galera Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Logo logo O projeto finaliza Ah Eu falei das modificações Estéticas De body E também Do motor Que a gente vai fazer aí Mas não falei pra vocês Do visual Esse carro vai vir com um novo layout Agora Que eu tô trabalhando Junto com o Bruno Viper Que era um piloto De drift Há muito tempo Já aquele ano E tudo Teve o Chevette mais bonito Na minha opinião Do Brasil Montadinho Estilo do JDM mesmo E Tá trabalhando em cima Da plotagem desse carro E eu vou falar pra vocês Tá ficando uma coisa absurda Esse carro vai ficar Uma parada absurda Absurda mesmo Vocês vão curtir demais Além de ser um Skyline Vai ficar um Skyline raiz Vocês vão gostar Confiam no projeto Se gostaram desse vídeo Deixem o seu like Se inscrevam nas redes sociais Que vão estar aqui abaixo E até a próxima Galera Tamo junto Valeu E até a próxima Tchau Tchau Tchau